Vamos ver, gente, se é legal. Que baixo, né? Caralho, eu comprei um saco de dormir e... Eita porra, saí correndo? E é isso, eu comprei um saco de dormir e um sonho. Autocarro. Menina, eu moro aqui! Cruzes. A gente vai pra fossas. Fossas. Não sei, deixa eu lavar a mão, peraí. Ai, deixa eu apagar essa luz aqui, não. Vortei, vortei. Ela tinha só um saco de dormir e um sonho. Encontrar um imóvel e comprá-lo. Olha! Ai! Não, você tá zoando comigo. Gente. Gente. Introduzir preço. Vou colocar... 650. 630. 630. Tá, inventário. Tá, ele aceitou só isso. Gente. Vou mandar aquela boca, meu! Não, eu tô chocada. Vamos voltar. Eu tô chocada! Comprado, investido. 49, vou... Por... 900. Aninhado sobre um docel de pinheiros altos, o Whispering Pines Pavilion oferece um ambiente sereno para mostrar os tesouros de venda de propriedades. O seu encanto rústico e seu design aberto tornam-no perfeito para expor mobiliar antigo e objetos de decoração. De coração. Agora, tudo o que está faltando é encontrar o cliente direito e vender a propriedade para eles. Oi! Ai, que susto, homem. Não sabia que você entrava aqui, não? Preciso de uma casa. Porra, cobrei barato, gente? Ai, você tem o primeiro que... Dar-vos-ei... Não, meu amor. Não. Gente, eu nem cobrei caro, justamente porque eu achei que ninguém ia querer. O cara queria pagar 1.300 nessa porra. Ah, tá, é aqui, não sabia. Facilmente um anúncio do apartamento no centro. Pois é. Tá, é para fazer aqui? Não, é aqui? Não também. Tá, esse foi. Escritório número 2. Favela, subúrbio, cidade. Eu tenho que ir no subúrbio. Eu tenho que sair e procurar uma casa? No subúrbio? Acho que é isso, né? Bom, vamos lá. Gente, eu não consigo. E aí? O que eu tenho que fazer? Oxi. Será que eu tenho que ir de novo nas cabanas? Então, tem que subir para o nível 2? Ah, será que é ali? Não, road closed. Opa! Ah, 75 mil. Cá, cá, cá. Ah, não. Ela tá me mandando vir para cá mesmo. Ah, gente. Vou para as fossas, que é o único lugar que dá para ir, né? Eu tenho que achar outro cantinho. Ah, ali. A venda, a venda, a venda. Vou comprar esse, né? Olá, meu querido. Eu vendo por tanto. Você vende por 800? Beleza, ele vende por 800. Então, vamos lá. O barulho das coisas pulando. Vamos voltar para o escritório, comprar negócio de dormir. Cadê? Vou comprar dois, que aí eu já fico com dois, entendeu? Que aí, quando eu comprar a barraca do lado... Cara, eu vou tentar vender por mais de mil, hein? Vou tentar vender por mais de mil. Pô, mas essas barracas aqui é triste, né, mano? Ele falou que isso aqui é favela. Desculpa, isso aqui não é favela. Isso aqui é esgoto. Tenta mil e trezentos, então. É o que eu vou tentar. Vou tentar por uns mil e trezentos, por aí. Que aí eu já compro a do lado. Vamos ver. Vamos lá. 1.350, mano. Vamos esperar. Você tem cinco anos. O que você tá fazendo aqui? Um adolescente, gente. E como é aumentar o valor? Ah, gente. Vai que cola. Eu tô desculpa, mas isso não pica o meu interesse. Bom, galerinha, aí vocês estão me complicando, né? Tô brincando, gente. Vamos voltar aqui? Vamos colocar dois mil? Preço elevado. 1.500. Preço médio. Não tenho nada. Não tenho nada. Não tenho nada. Não tenho nada. alternativa. Caralho! Gente, por favor! Eu só tenho isso! Agatha, muito obrigada pelos seis meses. Manda amor, chato! Gente, por favor, aceita. Gente, tem que ser mais caro? Como que é? Porra! Eu sou mais humilde, tá ligado? Não, essa vagabunda tá brincando comigo, cara. Deixa eu ver você. Tá brincando comigo, né, porra? 1.500. Ih, fiz merda. Não, eu podia ter saído pras fossas. Ó, já estou com 1.800 na conta. Vou comprar aquele do lado por 1.100 e vender por uns... Muito caro. Dois reais uma barraca no esgoto. Dois reais! Desliga essa porra, bêbado! Oi, meu querido, tudo bom? Eu proponho 600 reais. I'll have to say no. 700. Thanks, but I'll decline. 800. Thanks, but I'll decline. 900. I'll have to say no. This is the perfect fit for me. Folgada. E vamos lá. Desliga isso! Indiquei esse jogo pra que é hoje. Achei que não tinha saído ainda. Ah, saindo não. Saído ainda. Apesar de já ter visto outra pessoa jogando. Early Access. Sim, eu peguei no Key Mailer. Ganhei ele ontem aí, só como eu já tinha terminado a live, né? Olá, tudo bom? Não tenho, viu? Um beijo pra você. Olá, tudo bom? Também não tenho, querido. Olá. Não tenho. Muito ruim. Muito ruim. Então tchau pra você. Olá. Vamos lá. Vamos lá ver, então. Não. O valor é 1.800. Verdinha, muito obrigada pelo sub. Seja muito bem-vinde. Manda amor, chato. Bom, gente, vou dormir já. Vamos lá. A gente tem 2.000 na conta. Mas a gente ainda é nível 1. Caramba. E a gente só tem isso aqui. Ui. Cada venda só é 10 XP. Vamos ver se tem alguma coisa vendendo lá ainda, né? Oi, Celina. Você jogou algo com VR? Então, eu já... Safados, estão vendendo um negócio que eu comprei. Que eu coisei. Não, obrigada. Essa é a perfeita para mim. Enfim. O que eu estava dizendo... Esqueci, galera. Vou comprar essas duas, viu? Vendo por... Por 800, você faz? Obrigada, mas eu declinarei. 850. Isso é o que eu preciso. Vamos lá. Comprar dois negócios e botar aí de novo. Eu esqueci que eu estava falando, gente. Ah, é do VR. Então, o Alan tem. Mas, gente, tem um trabalhinho. Ficar colocando no PC e tal. Mas, eu não passo mal, não, viu? Eu não passo mal, não, com VR. Vamos voltar lá para casa. Oi, Babizinha. Vamos voltar para as fossas. Eu tenho que vender quatro casas? É isso? Vamos para a casinha do lado. Já colocar as duas casinhas. Casinhas. As barracas. Vamos lá, colocar para vender, né? Gente, o bêbado saiu daqui. Eu acho que ele se sentiu oprimido. Ontem me surgiu essa dúvida do nada. É porque, assim... Além de eu não ter, né? Um preço elevado... R$ 1.799. R$ 1.799. Nossa, quantos compradores! Olá! Então, tchau! Eu tinha budgetado para uma alternativa preciosa. Muito ruim. R$ 1.799. R$ 1.799. Olha, esse daqui de R$ 1.699. Vamos colocar R$ 1.399. Peraí, deixa eu ver isso aqui. Sim, vamos ver essa opção. Vamos ver essa opção. Coitado, não podia nem... Não, queridona, não. É R$ 1.399. É exatamente o que eu estava procurando. É esse o valor, meu amor? Não estou podendo negociar, entendeu? Não estou podendo. Oi, meu querido. Então, tchau. Vaza. Olá, tudo bem? Só um minutinho? Deixa eu ver aqui as opções que eu tenho. Não é que encontrei a casa para você? Gostou? Não, é R$ 1.400. Ele quer uma casa de R$ 1.400 e depois pede... Se não dá, né, meu querido? Se não dá. Vamos ver se tem uma casa para vender aqui. Vamos ver para esse lado, né? Vai que tem. Olha, tem! Vamos comprar. Olá, Didi Bão. Você quer R$ 700? Meu Deus, onde é que eu saio? Bom, comprei. Acho que para cá tem nada, né? Bom, essa vizinhança é muito tranquila. Pelo jeito... Gente, eu estou reparando que essa vizinhança aqui é bem movimentada, né? Vocês repararam? Como o esgoto pode ser tão movimentado assim? Não sei. Mentira, vou comprar um só. Vamos voltar lá. Nossa, quando ele corre, faz um barulho de chave, né? No bolso. Barulho de chave. Lari Schaebler! É assim que fala? Muito obrigada pelos dois meses! Manda amor chato! Voltou essa porra! Desliga! A gente tem que começar de baixo mesmo, sabe? Para quando a gente for rico e famoso aqui no jogo... A gente fala assim não, porque eu comecei vendendo barraca no esgoto. Eu comecei assim. E por que tem isso aqui? Isso aqui tem uma carinha de que é para subir aqui. Ou não, né, galera? Ou não. Eu adoro que quando eu chego, eu já chego direto dentro do escritório. Muito bom. Vamos lá. Ops. Publicar. Por 1.700 eu posso? Preço elevado? 1.600 eu posso? E 1.500 eu posso? E 1.400 eu posso? E se for 1.399? Nossa! Olá! Vocês aceitam café? Infelizmente eu não tenho. Deixa eu só ver se alguém tem. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem mais, acabou. Tem mais que eu tô tomando ele. Mas que porra, eu ainda sou nível 1. Eu quero dormir. Eu quero dormir, eu cansei disso. Vamos lá, né, galera? Acho que eu vou comprar uns dois desses, né? Hoje, vamos lá, vamos lá, dá mais uma olhada. Quando eu vou no mercado e falam tem, mas acabou. É muito triste, né? O Littal é hoje? É hoje sim, Celina. Hoje é às oito. Vai ser muito bom. Oi, Anfioda. Ó, ele não tá de novo. Pablo da Silveira, muito obrigada. Pelo sub, manda amor chato. Que susto. Eu vendo por... Você vende por 500? E por 570? E por 588? E por 590? E por 599? Cada centavo conta aqui nessa brincadeira. Vamos sair e já vamos olhar a outra barraquinha por aqui. Ih, carai, voltou essa porra. Oi, meu querido, tudo bom? Tudo isso? Não. Ainda acho que paguei caro. Vamos ver se tem alguém aqui fora, né? Quer dizer, se tem outro lugar aqui fora. Luquinhas, muito obrigada pelos 38 meses. Manda amor chato. Eu fico tirando a musiquinha, gente. Eu vendi essa aqui ontem, gente. Irmã querida, tudo bom? Perfeito, perfeito. É... Esqueci o que eu tava falando, mas... Olha! Olha, 14 mil? Tudo que eu tenho é mil. Você viu, né? Que tá vendendo o ônibus. Vamos trabalhar nessa parte da tarde e te... E... Ter a live de fundo. Tudo! Agora vamos lá, galera. Mil e um sonho. She let me up inside like a pearl of July And never around And always seem to... Mil e um sonho. Voltou, porra! Standing in the mirror Singing in the shower Gente, era uma ou era duas que eu tinha que comprar? Eu não me lembro se era uma ou se era duas. Eu acho que era... Era duas, né? Essa aqui eu tenho já. Eu acho que é a última lá do fundo. Moraria aqui, gente? Ixi! Eu vou precisar só de uma mesmo. Moraria aqui por mil reais? Mas ele tá vendendo barraca. É, a gente começa de baixo, né, gente? Tudo certo. Vou publicar essa aqui por mil e trezentos. Então, mil duzentos. Mil e... E cem. Então, mil... Cento e noventa e nove. Mil cento e oitenta. Mil cento e setenta. Mil cento e dez. Vamos publicar essa daqui por mil e seiscentos. A gente vai dar uma boa 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 Essa daqui vamos publicar por R$ 1.900. R$ 1.700. R$ 1.789. R$ 1.739. R$ 1.719. R$ 1.709. R$ 1.739. Olá, tudo bom? Não tenho. Não tenho. Olá, não tenho. Sou pé de casa a cara, não tenho. Bolilo, muito obrigada pela raid, meu amor da minha vida. Manda amor, chato. Oi, Clarinha. Tudo bom, meu amor? Moço, o preço é R$ 1.709. Você ou é pegar ou é largar. Ele pegou. Vamos que eu quero juntar R$ 14.000 pra comprar o ônibus. Eu tô boa, Clarinha. Vamos lá, ver se ele quer essa casinha. Ui, R$ 709.709. Olha, eu posso oferecer um pouquinho mais. Quando vão jogar o kebab? Boa pergunta, viu? Não tenho vontade mais de jogar esse jogo. Não, já acabou a vontade. Olá, minha querida. Gente, isso aqui é uma criança, juro. Oi, querida. Ninguém quer uma barraquinha na favela, gente. Pelo amor de Deus. Se a gente oferecer R$ 1.200, será que ela pega? Olha, excelente trabalho. Vamos ver se tem mais alguma casinha aqui pra gente comprar. O povo parece que saiu de Bali. Moço, eu vou bater em você? Eu vou pra agressão? Desliga isso aí. Depois eu fico sem monetização no YouTube por sua causa. Bom, gente, não tem nada além do ônibus pra vender. Então, eu vou estar indo pra minha casa mesmo. Tô te assistindo no YouTube jogar Hotel Renovation. Tô apaixonada pelas suas decorações. Ai, tudo. É, não temos nada. Vamos dormir. Faltam 20 de XP pra eu conseguir... Calma, eu tenho... Eu tenho um saco de dormir. Tá bom, vamos lá. Vamos ver se a gente encontra outra barraquinha. Pelo menos duas, sabe? Pelo menos duas. O ônibus é o hotel de luxo da favela? Não sei, mano. Mas é 14 mil pra comprar. Vamos lá, meu querido. Vendo por esse tanto. Mas e por esse tanto aqui? Perfeito. Tem que negociar, né, galera? Pronto, ó. Vou comprar essa aqui. Vou comprar essa aqui. Ô, meu querido. Você tá vendendo por isso? E por isso aqui você vende? Eba! Tá, duas. Vendemos duas. Quer dizer, compramos duas. Vamos ver se a gente consegue do outro lado mais alguma. Não. Só de 14 mil. Que infelizmente eu vou estar deixando, né? Já pensou jogar Planet Coaster? Faz tempo que eu não jogo isso. Faz tempo, tempo, tempo. Checking! Vamos lá. Você pretende vender e comprar e... Você vende e compra novamente? É! Tipo, eles... Eles tentam vender, mas sempre vende por... Opa, não é aqui não. Ixi, eu comprei duas barracas. Cacete. Podiam vender os containers também, acho. Flinny! Tô ouvindo o miadinho! Vamos vender essas duas barraquinhas super charmosas. Barraco de casal. Arisuzinha, muito obrigada pelos quatro meses. Eu não tinha visto. Manda amor, chato! Não sabia que tinha estoquista agora no supermercado. No supermercado, graças a Deus, né? 1.400. Então, vamos ver. 1.500. Ah, é? Preço médio? E 1.600. O que você acha disso? Preço elevado. E se for 1.510? Elevado? Então, vamos de 1.500 mesmo, né? Ah, ainda tá elevado, caralho. E esse aqui, vamos tentar por 1.700. 1.600. 1.500. Olá, querida. Você não tem cara que tenha 8.500? Você quer esse? Nunca vi isso, a pessoa quer pagar mais. Não querendo julgar você, mas você tem cara de que moraria na minha barraquinha. Por que que não saiu? Moço, você tá voltando aqui? Você quer morar na minha barraca? Eu sei que você quer. Tá meio triste, né? Moço, será que você aceitaria 1.600? Eu cobri mais caro, gente. Chocada. Eu cobri 100 reais mais caro e ela aceitou. Olá, tudo bem? Dar-vos-ei, que chique. Eu nem vi falando isso. Você aceita 1.600? 105, excelente trabalho. Vamos no subúrbio. Vamos ver se tem casinhas pra comprar aqui, galera. Essa aqui, hein? Vamos ver se tem casinhas pra comprar aqui, galera. Vamos ver se tem casinhas pra comprar aqui, galera. Vamos ver se tem casinhas pra comprar aqui, galera. Vamos ver se tem casinhas pra comprar aqui, galera. Vamos ver se tem casinhas pra comprar aqui, galera. Vamos ver se tem casinhas pra comprar aqui, galera. Vamos ver se tem casinhas pra comprar aqui, galera. Vamos ver se tem casinhas pra comprar aqui, galera. Vamos ver se tem casinhas pra comprar aqui, galera. Vamos ver se tem casinhas pra comprar aqui, galera. Vamos ver se tem casinhas pra comprar aqui, galera. Vamos ver se tem casinhas pra comprar aqui, galera. Obrigado. Bom, gente, entendi. Entendi que eu nunca vou conseguir vender aqui. Vamos ficar vendendo na fossa? Até quando? Até quando, hein, galera? Vai ser isso? Até quando? Gente, e agora? Não tem nenhuma casa pra eu vender. Você tem essa, mas eu não tenho dinheiro. Uh, abaixou, hein? Você aceita 5 mil? 6 mil? 6 mil? Como é que eu saio? Se a Skye não resiste, mas é porque eu não vou ter dinheiro pra comprar as coisas pra decorar. Porque precisa reformar lá dentro, né? Eu acho, pelo menos. Vamos ver quanto que é as coisas. Olha. Tá vendo? Eu vou dormir, cara. Que eu acordei muito triste. Vai tentando uns 200 ou 300 mais reais, ou mais reais não, mais caros que o anúncio. Isso aqui vai pro subúrbio? Eu vou pra fossa mesmo. Eu vou pra fossa mesmo. Eu gasto meu dinheiro andando de táxi? Não. Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Oi, querida. Você vende por 600? Devia ter oferecido menos, então. Obrigado, mas eu vou declinar. Não, graças. Isso é o que eu preciso. Mano, ele vê que eu tô aqui e ele já vem correndo com essa musiquinha. Um fez toda a diferença. Isso eu também acho. Gente, não vou conseguir comprar. Acho que ela se irritou comigo, gente. Pronto, agora eu consegui. Tá, comprei duas barracas. Não, comprei três barracas, mas eu preciso de... Dois negócios de dormir. Dois negócios de dormir. Vamos ver se eu compro... Ih, não tá mais a venda. Vamos ver se eu compro... Essa também. Aí serão três negócios de dormir. Três negócios de dormir. Três negócios de dormir. Três negócios de dormir. Checking! Olha a pena comprar Supermarket Simulator. Olha, eu gostei. Eu gostei. Nossa, caí, hein? Se eu colocar duas, eu não acho que dá pra colocar... Tipo, se fica mais... Acho que não fica mais caro se eu colocar dois, negócio de dormir. Esse jogo já lançou? Esse aqui não. Eu acho. Pelo menos tem escrito Early Access. Corre, 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 corre. Ai, seu filho da puta! Tá, vamos lá vender nossas casinhas. Vamos lá. Fiquei triste que o cara do ônibus não tá vendendo mais o ônibus. Vamos lá. Tentar por R$1.500. Tentar por R$1.500. Tentar por R$1.000. Não tô gostando dessa brincadeira, hein? Foda-se. Vai ser esse valor. É isso aí. Não gostou, não compra. Não gostou, não compra. Então vai embora, porra! Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se ela compra essa aqui por R$1.800. Amata conhecida como Matoê quebra barraco no real estate. Amiga, você aceita por R$1.800? Então tá bom. Então tá. Vou cobrir bem mais caro. Vamos ver essa aqui. Vamos ver essa aqui. Você aceita por R$1.600? Gente, mas e se ela não aceita? Eu perco a compra? Ou eu consigo negociar? Gente, mas não faz sentido isso. Se tá um anúncio, um valor, chega na hora e tá mais, não faz sentido. Eu nunca compraria. Ó, ela quer pagar R$1.400, certo? Então vai pagar... Gente, o que eu estava procurando? Gente, o que? O que? Como assim? Ela queria R$1.400, jogou ofertas de R$1.500, eu coloquei para R$1.900 e ela aceitou. Logo uns 10K pra ver. Menina, eu vou jogar uns R$2.000, mano. O que? O que? Como assim? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Acho que eu vendi tudo, né? Não faz nenhum sentido, gente. Não faz nenhum sentido. Vamos lá, né? Ver o que a gente tem. Pois cuide aí que não somos frequentadores da fossa, não. Nascemos pro subúrbio. Não, a gente vai conseguir muito dinheiro pra comprar uma casinha no subúrbio. O foda é que a mais barata que eu encontrei era R$40.000, né? Então, exatamente. Se eu soubesse que dava pra vender bem mais caro, o ônibus já tava comprado. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo comprar um ônibus, né? Com o que eu tenho. Opa, tá vendendo, tá vendendo. Querido, você aceita por R$8.000,00? Compramos. Gente, compramos o ônibus. Compramos o ônibus. Temos R$3.000,00 pra gastar no ônibus, hein? Vamos ver. Então, isso daqui, cada parede é esse valor? Tipo, quantas paredes eu tenho que... Tipo, assim, não faz sentido. Não sei quantas paredes tem lá. Vou comprar um desse. Sei lá, gente. Comprei várias coisas. Vamos ver. Vamos ver. Agora que a gente... Não comprei chão. Não comprei chão. No ônibus só vai colchão. É sério? Calma. É só colchão que dá pra botar ou não? Não, vou ficar muito triste. Se só puder colocar o colchão no chão, não puder mais nada, eu vou ficar arrasada. Pelo menos eu tenho dinheiro pra comprar uma barraquinha. Ô, gente. Ô, gente. Gente. Gente, eu não tô acreditando. Ah, eu vou vender tudo. Então, foda-se. Pelo menos volta meu dinheirinho. Bom, já que é só o mesmo negócio, vou comprar as barracas, né? Você me vende por 800? Eu tenho que dizer não. E por 900? Isso é o que eu preciso. Beleza. A pessoa dorme no ferro pelo jeito. Pois é. Vamos ver se ele vende por 600 e pouco. Você vende por 600? Beleza. Preciso de 3 colchão pra dormir, hein? 4. 4 colchão pra dormir. 1, 2, 3, 4. Beleza. 4 colchão de dormir no chão. Vamos lá. Mentira. Será que eu consigo colocar 2 colchão pra dormir? Vou comprar 4. Eu coloco 2 colchão pra dormir no chão. No ônibus. É, cara. Tá doido pra fazer um motorhome. Uma palhaçada. Uma palhaçada. É, gente, a... A tela de carregamento parece, sei lá, 50 tons de cinza, né? O cara na sala dele. Vai ver? Não. É do vendedor de barraca. Mano, se eu não for monetizada por causa dessa música, eu vou matar ele. Gente, eu comprei 4, mas era 4 que eu tinha que comprar, né? Oxe, vou botar... Ó, 2 ali embaixo, tá vendo? É o máximo que eu consigo deixar essa bosta nesse lugar. Então eu não vou botar mais não. Vou colocar só 1. Já que eu não consigo aumentar as estrelinhas da casa, o máximo é 2. Como que o cara queria vender por 14 mil, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, estamos dominando o mercado da fossa, né? Dominamos o mercado da fossa, tá? Só a gente compra e vende... Só a gente compra e vende casa aqui. Barraca. Quer dizer... É onde você vai chegar. Eu vou chegar. É isso aí. Vou publicar por... 15 mil. Preço médio? Vai ficar esse valor mesmo. Gente, eu vou parar de... Vou fazer desse jeito que eu quero. Ó, ela quer olhar o ônibus. Vou vender por 25 mil. Vamos ver se ela aceita 25 mil? Eu não tô acreditando, gente, que ela aceitou por 25 mil. Não tô acreditando. Desculpa. Desculpa. Sim, vamos ver se essa opção. Muito mais do que a casa vale, gente. Lembrando, olha o quanto eu botei elas, tá? 1.800, 1.900. Aquela lá era 1.300? Não sei. Vixe, amigo, tenho isso aí não. Nem dá pra chamar de casa, é. Não dá. Gente, eu acho incrível, né? Eles falando isso. Queria algo mais caro. Ele quer pagar 1.400, gente. Vamos ver se ele aceita 2.400? Exatamente o que eu estava procurando. Gente, o que? Vocês estão brincando comigo, escritário? Não tem a fonte com a letra, com o acento. Vai, só falta 1 pra vender. Vamos, galera? Vamos! Mentira, já passou das... Oh, caralho! Oxe, me acordou? Vamos ver, vamos ver. Temos 30.000. Vamos ver. Vamos ver. Opa! Olha aqui! Vamos ver, vamos ver. Beleza, beleza. Beleza, compramos um negocinho aí. Eu vi que o ônibus está vendendo de novo, hein? Por 11.000. Vou tentar por 8.000 de novo. Você aceita por 7.000? Então, um beijo pra você, viu, minha cheirosa? Que eu não vou comprar isso aqui, não. Eu vendi o busão por 15.000 e eu comprei por 8.000. Será que se eu mandar 10, ela... 9, 9, ela aceita. Que eu acho que eu consigo vender pelo dobro. Beleza, beleza. Eu vendi por 5... Ah, é verdade! Eu vendi por 25.000, gente. Eu preciso de 1, 2, 3... Esse aqui eu vou comprar também. 3. Vamos ver se tem mais lugar. Eu vou vender por bem caro. 4. Vou comprar esse também. Dá pra comprar esse aqui por uns 800. Beleza. Nossa, vou cobrar muito caro. Você tá maluco? Siga essa porra. Ih, não consegui desligar, hein? Não consegui, deu errado. Vamos pro escritório. Vamos comprar 4 negócios de dormir. A economia das fossas girando demais. Demais, menina. Nossa. Demais. Isso aí é lavagem de dinheiro. Não é nada. Eu comecei com nada. Eu subi na vida, entendeu? É o valor do patrimônio aqui nas fossas. Tá subindo. Entendeu? Aqui o pessoal tá querendo muito comprar. Quem sou eu? Inflação, é? Isso aí. Vamos ver se aqui eu consigo... É, ó. É só isso que é pra pôr. Gui, muito obrigada pelos 14 meses. Manda amor chato. Boa parte do jogo é esse cara olhando pra janela. É a tela de carregamento, né? Cara, nem pra mudar, né? A tela de carregamento. Ter outras. E vamos lá! Vamos vender essa jossa. Vamos lá vender. Esse daqui, ó. Vou colocar 1.900. Esse daqui, vou colocar... 18.000. Esse daqui, eu vou colocar 1.900 também. E esse aqui, eu vou colocar... 15.000. Não tá, meu anjo. Então, tchau. Opa, desculpa, moça. Eu errei. Tá bom. Vamos lá, ele quer o de 18. 18, só calma. Na hora de... Na hora... Aqui, ó. É aqui, ó. É no tete-tete. Você aceitaria 30.000? E 25.000? E 25.000? Vendi por 25.000 de novo, gente. Acho que devia dar pra conseguir mais alto. Vamos lá, galera! Olha... Não tem isso aí não, que você quer. Oi, querida. Vamos ver essa aqui. Vou tentar vender por 2.500. Não, graças. Esse é o perfeito fit para mim. Tá bom. Moça, você veio aqui de novo. Então, falo... Ah tá, ele quis olhar o segundo. Tá bom, querida. Então tá. Vai ficar só o container, gente. Vamos ver. Será que o container tá muito, muito caro? 15.000? Mas eu não quero vender só por... Será que isso aqui não vai vender? Eu coloquei bem caro mesmo. Eu vou enganar, entendeu? Eu vou falar que é... Que é 10.000 e vou vender por muito mais. Gente, vamos ver então por 7.000. Preço médio. Vou tentar por uns 16. Então tá. Então tá bom. Então tá. Bom, temos 60.000. Vamos ver se a gente encontra uma casa por uns 40.000. Vamos ver se a gente encontra uma casa, amigões, por uns 40.000. Vai. 30, 40. Aqui não tem nada. 46.000, tá? Eu vou comprar a mais barata que tiver. Tem a de 46 ali. Deixa eu ver pra direita se tem alguma. No final da rua tem uma. Então essa aqui. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Talvez seja essa aqui da ponta, hein. 42, 53. Você é de 42, amigos. Mas eu vou tentar comprar por bem menos. Vou tentar uns 38. Vai. Você aceita... 30.000? Beleza. 35.000 ele aceitou, hein. Olha, geladeira. Que noxo. Caramba, que noxo. Que noxo. Que noxo. Mano, o foda é que não tem um tablet, tá ligado? Eu tenho que... Tem que pegar buzão toda vez. Tinha que ter como comprar um tablet, né? Comprar um desse. Parede. Tá, comprei isso. Vamos ver como funciona, né? Fazer a casa e tal. Agora eu contrato a empresa House Flipper pra reformar. Podia dar pra eu limpar, né? Ia ser incrível. Se desse pra eu limpar. Ah, é essa casa aqui, né? Preciso comprar um, dois, três, quatro. Preciso comprar quatro, gente. Preciso comprar quatro. Quatro chões. E um... Um... Um desse. Aí eu preciso comprar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Desse aqui. Quatro chões. Tá. Gente, como é feio, né? Nossa, como é feio as coisinhas. Ops. Ô, gente, cadê? Eu removi... Eu não quis vender. Eu quis remover. Não vender. Ué? Essa pocil ganhou, hein? Vai 50k nessa? Acho que mais. Acho que mais. Ai, cara, que bosta. Tem que ficar indo toda hora pro escritório. Pichur! Muito obrigada pelos 12 meses! Manda amor, chato! Comprar um... Comprar não. Comprar um closet desse. Quantas paredes faltavam? Comprar cinco. E a parede do banheiro vai ser qual? Não. Se é essa aqui. Sei lá quantas são, gente. Não faço ideia. Dez? Eu comprei mais, eu acho, né? Acho que eu comprei mais. Ah, mas aí eu vendo. Ou eu uso em outra casa. Podia dar pra eu mudar as coisas, né? De lugar. Tipo... Eu não gostei. É, deixa eu achar um. Eu não gostei da... Da negócio aqui. Eu não podia... Não podia dar pra eu trocar. Cruzes, gente. Não. Ah, eu vou deixar assim, gente. Eu não tenho dinheiro... Quer dizer, eu tenho que ficar indo lá e voltando. Preguiça. Nossa, que horror. Que horror, gente. O que que é isso? Olha. Eu não consigo pegar na mão. Removi. Agora apareceu. Pronto. Agora foi. Bom, é isso, né? Dá nem pra limpar a casa, mano. Foda, né? Hum, achei chato. Não gostei muito das coisas. Tipo, não tem como limpar. Fica tudo fodido, sujo. Olá, querido. Tudo bom? É, eu só tenho essa, querida. Eu só tenho essa. Vamos ver. Ah, então é mais dinâmico. Eu também acho o House Flipper. Gostasse? Devia ter vendido por mais caro. Olha, dava pra vender por bem mais caro. Bom, já que estou com 82 mil, vou comprar do lado. Nossa, você parece o cara que eu acabei de comprar a casa. Quarenta mil ele aceitou. Beleza, vamos ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dez paredes aqui. Aqui, gente, é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Vamos ver. Dez desse. Sei lá, mano. Vou colocar a casa inteira com esse aqui, ó. Pavimentos. Sei lá, vou comprar vários. Ixi. Vou comprar vários desse aqui, ó. O bom de ter dinheiro, né, gente? Quem se preocupa com o valor? Só vai comprando aqui pra poder encher a casa de coisa. Reflexo da janela no lugar da porta. Verdade. Ou não, é dessa aqui, ó. É dessa aí. Essa casa aqui é um pouco mais chique, se você puder reparar. Aí o resto da casa é florzinha, tá? De florzinha. De florzinha. Vou colocar o armário aqui. Isso aqui eu vou botar aqui. Aí eu vou botar uma lisinha, quer dizer, uma florzinha aqui. Outra aqui. E outra aqui. Vou botar a cama. E vamos botar o sofazinho aqui. E vamos botar o sofazinho aqui. E esse daqui aqui. E esse daqui aqui. Pronto, gente. Essa é a casa. Belíssima. Nossa, que linda. A marreta do jogo do octel pisa muito nessa daí? Sim. É, podia ter outras cores de imóveis, também acho. 40 mil, vou publicar. 70 mil é muito? Ah. Nossa, já é 10 da noite. Eu tava falando, caramba, caramba, ninguém vai chegar aqui. Caramba, quem me acordou? Nossa, a pity. Oi, moça. Amiga, eu não tenho nada na favela. Eu mudei pro subúrbio. Agora eu mudei pro subúrbio. Caralho, agora você só quer negócio barato? Quando eu tinha negócio barato, todo mundo queria casa de 60 mil. Agora que eu não tenho casa de 60 mil, você só do que é casa de 1.400, porra. Tá me zoando, né, caralho? Ó, ele quer pagar 60 mil, pois eu vou jogar 70 mil. Tá me zoando, tá me zoando, tá me zoando, tá me zoando, tá me zoando. Ele quis pagar 70 mil. Vamos ver o escritório. Eu vi que tem esse aqui que é mais de 100 mil e esse aqui, vamos ver. Opa, 1 milhão. Moço, moço, vai pra esquerda que eu vou pra direita. Obrigada. Uau! Vamos ver, vamos ver. Opa. Caralho, gente. Achei que liberava mais coisa, mano. Ai, é foda. Habitação a preços acessíveis. Bom, temos 33 mil para comprar, para gastar. Vamos lá, Err. Vamos ver no suburbio. Vamos ver. Vamos ver no suburbio. Essas daqui são as caras, 900. Aquela ali com certeza vai ser cara. Bom, não tenho dinheiro pra nada. Vamos voltar pra favela. Vixi, quebrei a perna. Nas placas fica o valor da casa, gente. Beleza, querida. Vai. Um colchão. Dois colchão. Três colchões. Compre o busão e o outro lá. Não tem. Não tá vendendo. Tá vendendo por 600, então vou perguntar se ele quer por 400. Obrigada, mas eu vou desculpar. Não, obrigado. Não, obrigado. Não, obrigado. Eu tenho que dizer não. Vou sair e voltar, porque ela vai mudar de ideia. Vai, três. Três colchão. Check-in. O lugar errado. Eu estumei. O suburbio. Oh, não fez barulho de machucar agora. Oi, Agatha. Tudo bom? Belezinha. Uma tá pronta. Segunda tá muito pronta também. E vamos para a terceira. Será que vende no novo escritório esses? Acho que não. Creio que não. Vou ter que colocar no... Vou ter que ir no primeiro, eu acho. Vai ter supermarket hoje? Acho que não. Vamos ver. É porque aqui, ó... Habitação a preços acessíveis... Tipo, pra quem? É acessível pra mim? Olá. Ela queria uma casa de quinhentos mil. Moça, desculpa. Vou vir aqui, ó. Aqui o pessoal é mais humilde. Olá. Não tenho esse, querido. Não tenho. Oi, Thay. Tudo bom? Desculpa, mas eu tinha budgetado por algo mais caro. De fato. Vamos dar essa opção um pouco sério. Ó, tô cobrando 1.700. Vou logo meter a faca, tá, amigo? 3 mil. Deu ruim, hein? Ficou puto, ficou puto. Ficou puto, não quis mais. Então, tenho 3 chances pra negociar. 3. 4 horas, ainda vem... Ainda vem... Ainda vem... A pity, indeed. A pity, indeed. Vamos ver, vamos ver. Obrigada, querida. Porra, mas eu tenho que ficar indo pra outro escritório. Podia ter as opções de escritório que eu posso ir, né? Ao invés de mandar direto pra esse. Olá, você sempre me acorda. Eu reparei. Tô cobrando 1.800. Tá bom, querida. Que calor que deu, hein? O que que é isso, Pierre? Como assim? Pronto, vendi tudo. Quanto dinheiro eu tenho? 37 mil. Gente, só tem uma coisa. Eu já cansei desse jogo. E aí